E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro galera, olha isso, esse daqui é meu deck, tô no desafio clássico aí ó Vamos lá ó, e aqui tem um baúzinho pra gente abrir logo depois que acabar o desafio, o clã aí ó, Orion SA, mostrar pra vocês aí a nossa colocação do nosso clã aí ó, no BR aí pra vocês terem uma ideia, olha isso, estamos em décimo galera Mas vamos que vamos que é isso aqui né, aqui tá o chat né, e agora galera, 11 vitórias, tô trazendo última batalha, se eu perder pode ter certeza que eu vou mostrar o mico Vou botar o vídeo aí pra vocês, que aqui não tem essa, aqui eu não posto só vitória, aqui eu também posto derrota, valeu galera, vocês sabem disso, que um jogador de Clash Royale não vive só de vitória Entendeu? Mas vamos que vamos, brota o like aí, você que tá conhecendo o canal agora, se inscreve, aciona aquele sininho lá pra receber as notificações que o YouTube tá carne de pescoço galera Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer a batalha aqui, vamos ver o que vai dar essa parada aí ó galera, vamos lá, tá buscando a última aí Ih rapaz, tá demorando mesmo, é isso aí, vai vir carne de pescoço, quando vem assim, pô tô jogando pelo PC hein galera, né, desculpa não, pegamos Xing Ling lá Né, desculpa não, mas é complicado pra caraca pelo PC cara, mas vamos que vamos né, vamos ver aqui ó, vamos brotar nossa casinha ali ó O camarada já tá vindo com tudo ali, com aqueles Goblinzinha ali ó, casinha, vai vir com casinha, vou ter que, vou invadir por ali cara Vou invadir pela casinha e vamos ver o que vai acontecer, ele dividiu as mosqueteirazinhas ali ó, show, vamos lá Nosso Golem tá avançando né galera, tomara que dê certo aí ó, já tem duas pessoas vendo a gente, vamos ver aí ó Ih rapaz, o cara já jogou o Mago de Gelo ali ó, show, vamos jogar o nosso rapaz O cara tá com tudo ali hein galera, o cara tá com tudo, vamos ver se a gente pega ali ó, vamos ver Porra, pegou a torre lá atrás, que mole que eu dei galera, olha isso, muito mole mesmo, putz Grilo, errei o, errei o choque ali Choque não né, o relâmpago, vamos jogar aqui, vamos ver se distrai esse gigante aqui ó, isso aí ó, distraiu o gigante Vamos lá, vamos ver se a gente joga a arqueirinha ali, rapaz, dei mole hein galera, deu ruim aqui hein Essa torre aqui vai ser bem prejudicada, vamos jogar um troncozinho ali pra afastar eles ali, show É moleque, aí um erro fatal galera, um erro fatal Deu ruim ali, aquelas casinhas ali, tem uma vida da porra malandro Mas vamos lá, vamos que dá, vamos jogar nosso bebê dragão aqui, vamos ver Vamos ver aí que vai ser Ih rapaz, o vivo dando mole ao vivo, ei moleque E tá ele brotando as casinhas ali, cara, eu não consigo jogar minhas cartas, olha isso Tá vendo aí ó, como o elixir não tá enchendo Tá muito complicado, vamos jogar aqui a arqueirinha ali ó, show, conseguimos levar ali, top Vamos lá, vamos lá, jogou a bola de fuga ali ó, destruiu a porra toda Vamos jogar o tronco ali Agora vamos jogar nossa casinha aqui ó, ver se ele vem aqui com a casinha Vamos jogar nosso dragão ali ó Porque com certeza ele vai focar ali no bárbaro Isso, dragão cospe, ih rapaz, não pegou os Vamos jogar um zapzinho ali ó, show, jogamos um zap Tá difícil galera, tá difícil Mas vamos que vamos, ele tem bola de fogo, olha isso Vamos empurrar ali ó, vamos empurrar tudo ali ó Vamos jogar nossa lapidinha aqui pra ver se pega o gigante Pegamos o gigante ali, vamos jogar nossa mega serva aqui em cima do gigante dele Que ele usou a bola de fogo né galera E vamos que vamos cara, vamos que vamos Espera aí, vamos botar nosso golem aqui atrás Vamos botar nosso golem aqui ó, vamos esperar ele jogar a bola de fogo Ih moleque, vamos jogar uns zapzinhos ali pra levar aqueles Ih rapaz, travou aqui Vai trollar? Não acredito Que que é isso? Travou galera, trollou a gente rapaz Que é isso rapaz? Trollou bonito a gente cara Que que é isso? A gente tava bem ali, a gente já tava se recuperando galera A gente tava se recuperando ali Mas deu ruim, putz grilo rapaz Trollou a gente ao vivo aí ó Vai ser difícil cara, ele tá brotando casinha de De cabaninha ali que não acaba mais malandro Que que é isso? Vamos jogar nosso Coisa ali, eu tinha que pegar esse relâmpago aqui hein galera Ih o dragão passou por cima? Passou por cima, vamos jogar um relâmpagozinho lá Ver se leva aquelas casinhas todas lá ó Porra, não levamos Cadê o zap? Vamos jogar um zapzinho ali galera Vamos jogar aqui ó, onde tá vindo o gigante ali Vamos jogar um tronco Ih moleque, leva tudo ali Joga arqueirinha aqui ó, deu ruim galera Putz merda, vamos jogar ali o... Ele jogou a bola de fogo Isso aí Que que é isso? Dois minutos pra acabar O cara vai levar a gente na bola de fogo ali ó Vamos jogar um... Um trovão ali ó, show de bola Vamos jogar lapidizinho aqui ó Ih, joga o tronco, joga o tronco, joga o tronco ali Joga o tronco ali, joga a... Ih moleque, deu ruim Agora deu ruim, veio tudo com o gigante Já era galera, vou perder ao vivo Não acredito, vou perder ao vivo Jogou a bola de fogo ali ó Ih moleque, não deu galera Brincadeira, malandro Ah moleque, era pra ter ido pelo outro lado Mas não deu, cara Não tava conseguindo trocar elixir com ele Aí ó Entraram aqui ainda na minha conta aqui Minha filha deve ter esbarrado lá Caraca, olha isso galera Mas vamos lá Vamos abrir esse baúzinho aqui ó Vamos abrir o baú Esse baú aqui, show de bola Depois, quando tiver outro Opa, golem, show, faltam dois Quando tiver outro aí galera Pode ter certeza que eu vou trazer ao vivo pra vocês Perdendo ou ganhando, que comigo não tem isso Olha isso Veio cinco pecas, tá massa Vamos lá galera Vamos abrir aqui, quem sabe né Quem sabe vem a coisa boa aqui pra gente aqui Vamos lá Olha isso, mil e... Opa, de oito corredores Show E agora, sessenta e oito Bárbaros de elite Veio um lançador né Olha isso Ah moleque Que que é isso Eu perdi Mas ganhei um mineiro Rapaz Olha isso Supercell Obrigado O jogo me trollou O camarada lá me trollou Porra, meteu um deck troll Acabou com o tubarão Mas olha isso Ganhei um mineiro Ao vivo Junto com vocês Galera Muito massa Olha isso Ah moleque Show de bola Eu tenho utilizado o mineiro também Olha lá galera Vou poder upar ele de boa O nível 2 Ele vai ser carne de pescoço Eu espero que vocês tenham gostado Aí galera Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo com amigos de vocês Valeu Tamo junto Abração Fui Galera O que eu tenho pra vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo com amigos de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui